O verão chegou, né gente? Apesar do tempo estar estranho, chove, mas estamos na época quente do ano. Muitas pessoas vão para a praia, vão para a piscina. E que tal aprender a amarrar bem a canga, fazendo com que você transforme esse acessório em um look? A Suelen tá aqui, seja bem-vinda. Que alegria te reencontrar. Tô muito feliz. Feliz ano novo. Eu também, muito feliz. Obrigada pra nós todos. Amém, fico feliz porque há um ano atrás a minha primeira pauta foi contigo. É verdade, e falamos também sobre cangas. Só que hoje as amarrações serão diferentes. E eu gosto muito porque você traz amarrações muito diferentes. Tem que ser, né? Porque transforma realmente numa peça de roupa. É, a gente já tá, o basiquinho a gente já tá acostumado, né? Sim, sim. E hoje a gente vai falar sobre cangas e essas cangas tão maravilhosas. E a Suelen vai amarrar nela mesmo. Então, pra mostrar que dá pra gente fazer sozinha essas amarrações. Vamos começar com a primeira, então? Vamos lá. Vamos pegar uma estampa bem bonita, Pã. Olha que bacana. A gente conhece tanto quanto canga... Vamos trocar de lugar? Que acho que você fica com mais espaço pra mostrar o look. Pã, a gente conhece tanto como canga ou como pareô. Depende muito só de onde veio, né? Ou pode ter vindo da Tailândia ou de Moçambique, mas a ideia é a mesma. O tecido é diferente? Na verdade, assim, a canga, geralmente, quando foi criada, ela foi criada com um algodãozinho. Já o pareô, ele já tem essa ideia como se fosse uma cedinha, né? Entendi. Então, tem essa diferença. Ele é um pouco mais fácil, então, de fazer a amarração. É, na verdade, assim, os dois são bacanas. Até porque o algodão, como ele é um pouquinho mais grossinho, que é basicamente essa ideia daqui, olha... Sim. Então, é mais fácil até de você segurar. Esse daqui, você tem que ter uma mãozinha firme, mas dá certo. Dá pra fazer em casa. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai fazer, na verdade, é um kimono. Olha que legal. Que legal. Perceba que ele é meio retangular, ele não é quadrado especificamente. Então, a gente vai pegar uma das pontinhas, vai achar o meio dessa canga e vai fazer um nó. Bem facinho, sem complicação nenhuma. Então, unir uma ponta com o centro. O meio, exatamente. Aí, eu vou lá no outro lado. Ah, que é pra um braço, então. Exato. Agora, eu pego a ponta, acho de novo o meio e vou fazer o outro nozinho. Esse daqui é bacana, por exemplo, até quando você quiser usar no seu dia a dia. Sem dúvida, virou um acessório, uma terceira peça, né? Exatamente. Então, às vezes, você não sabe o que você vai fazer, pega lá a sua canga, pega um tecido. E aí, você coloca, olha que elegante fica. Gente, que bonito que ficou. Fica muito bacana. E ele dá aquela alongada, porque como ele tem essas linhas verticais, ele parece que você é mais longe linha. E quem quiser acinturar, também pode, né? Também dá. Eu trouxe até um cinto aqui, pô. Esse daqui, olha, eu até trouxe na virada do ano, no dia 31, que eu falei sobre ele. Ele parece até aquelas amarraçõezinhas de... cortina. Ah, parece. Eu já imaginei nó de barco também, sabe? Por ser fino. Exatamente. E aí, você vem, faz o nozinho, pode deixar ele mais comprido. Deixa eu só amarrar direitinho. E pode usar cinto na praia, então. Pode. E é legal assim, evita ferro, né? Então, por exemplo, esse daqui, ele é uma corda mesmo. Então, se ele tiver contato com a água, com o sal, você já não vai ter problema. Agora, se tiver ferro, você pode ter aquele perigo de enferrujar o seu cinto. E acabar desvalorizando. Nossa, ficou tão bonito. Fica legal, né? Muito legal. E dá pra você usar no dia a dia. Isso que é legal. E fácil. Não necessariamente só na praia. E foi fácil. Super fácil. Dois nós. É. Gosta assim. De uma ponta pro centro, da outra ponta para o centro. É verdade. Colocou o braço, tá feito. E acabou. Acabou. Agora, vamos pra uma outra forma. Por favor. Eu vou pegar uma outra, que é essa daqui, olha, tem esse detalhezinho na ponta. Ah, franjinha. Cuidado com esse detalhezinho, porque eu lembro que no ano passado a gente ficou preso. Eu e a tia, lembra? Lembro. Lembro bem. Então, ó, esse daqui é só detalhe, gente. Não faz o nó nele, pã, porque senão depois você não consegue tirar. Não vai dar certo. Não dá certo. Ó, perceba que ele também é um retângulo. Eu vou passar aqui por trás. Aquela canga que a gente compra na praia mesmo, daquele tecidinho molinho, não tem problema. Ela também é nesse formato? É, normalmente ele é um pouquinho mais estreita e um pouco mais alongada. Mas dá pra fazer da mesma forma? Dá pra fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Esse daqui a gente vai fazer uma saia. Tá bom. Só que não é uma barração normal. A gente vai trançar, ó. Eu venho aqui, ó, e vou fazendo uns trançados. Ó que legal. Você tá só cruzando o tecido, então. Só cruzando o tecido. E a cinturinha, como vai ficando? E vai ficando legal, porque marca, né? Vai marcando. Então você fica com aquela cinturinha de pilão, que a gente gosta. E esse enrugadinho, né, fica bonito. Exatamente. Porque ele faz aquela ideia da saia envelope. Então como ele faz esse trançado, olha só, ele vai alongar a perna, então a perna também fica mais longilínea. E aí aqui eu venho e posso prender, tanto lá na calcinha do biquíni, quanto, por exemplo, eu estou aqui de bermudinha. Deixa eu encontrar aqui. Porque eu tô com alguns tecidos. Então a ideia não é fazer um nozinho pra essa finalização, né? Você prende a ponta, esconde. Eu vou prender, vou esconder a pontinha, ó. E como ele tem esse detalhezinho na ponta, ele até ajuda a firmar mais. E o outro detalhezinho ficou lá no final. Olha que legal. Que bonito. E parece uma saia. E parece uma saia. Eu não diria que é uma canga. E eu vi até algumas publicações super bacanas. Eu vou até fazer isso também, pra ajudar a mulherada em casa. Fazer algumas amarrações assim, pro dia a dia. Pra gente conseguir pegar essas cangas, realmente, e trazer isso na nossa vida. Não usar só num período do ano, né? Usar o ano todo. Até porque quando a canga foi criada, ela não foi criada pra usar na praia. Ela foi criada pras mulheres, africanas, usarem no dia a dia. E é tão legal que quando elas foram criadas, elas eram pras monarcas. Eram pra realeza. Jamais imaginei isso. Você acredita? É muito legal a história, né? Muito legal. Ela foi criada lá no século IX. E aí, quem usavam eram as mulheres assim, nobres, maravilhosas, poderosas, bem bacana, né? E ao usar no dia a dia também, a gente consegue investir em tecidos que são mais caros, né? Exato. Porque aquele que é bem simples da praia é mais barato do que esse que se chama... É, na verdade, o pareô é o nome dado à peça. Certo. Esse daqui, por exemplo, é poliéster. Ok. Então, assim, é um tecido que é fácil de encontrar, o custo não é caro e dá pra você também usar no dia a dia. O que é bacana é que esse tipo de tecido, ele é fácil de secar. Ah, isso é ótimo. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vai na praia e aí molhou, usou, secou. Acabou. É mais fácil. Legal. E as estampas são lindas, né? Fica bem legal, né? Agora eu vou fazer um outro vestido. Você pode deixar comprido assim. Então, você perceba que eu deixei a parte mais compridona pra baixo. Como eu sou mais baixinha, então eu viro. Pra que ele não fique arrastando no chão. Tá. Vou levar aqui pra trás, ó, e vou dar um nó aqui no meu ombro. Quase um movimento de dança do ventre você fez. É bem gostoso. É verdade. Você pode fazer o nozinho, assim já fica bem presinho, por causa do tecido que é um pouquinho mais grossinho, né? Nesse sentido de mais áspero. E aí eu venho com o cinto, olha que legal. Nossa, ficou tão chique. Olha que bacana. Isso é bacana pra quem vai pra praia e vai almoçar, né? E vai almoçar, exatamente. Que aí você não quer mostrar nada, você vai ficar super elegante e fica bacana, olha só. E como você falou que o poliéster seca rápido, mesmo quem colocou na cadeira, deixou um minutinho no sol, dá pra usar como roupa depois. Exatamente. E aí eu só vou ajeitando, olha que legal. Lindo. E fica, na verdade, um look também pra sair, né? Isso eu acho super versátil, essa ideia de você pegar o tecido e brincar com ele. E a escolha da cor, né? Também. Pra cada amarração que você faz, combinar a cor. Então aqui trouxe o quê? Um look mais formal, mais sério, né? Porque é todo escurão. Mais arrumadinho. E fica bem legal. Aí o outro que você fez, somente a blusinha, mais informal. Exatamente. Fica muito legal. Sué, hein? Quero mais. Vamos. Volto já. Muito bom, né? Eu aqui, só de rabinho de olho, já vi que uma senhora invadiu a pauta. A ideia aqui é uma amarração ou ela tá escondida? Eu acho que ela tá escondida. Mas, tia, isso é uma toalha de mesa. É, trouxe de casa que tava ali, que eu vim fazer um piquenique com o Francisco mais tarde. Será que a gente consegue fazer uma amarração, hein, tia? Hã? Será que a gente consegue? Ah, que ele é do mágico, você viu? Eu não consigo, mas com a toalha eu consigo. Não dá pra fazer assim? Dá, dá. Mas é um pouco grosseiro esse tecido, eu diria. Uma camelinha. Eu tô parecendo uma romana. Olha aqui. Olha, olha. Nossa, tia, você tá tão elegante. Parece que eu sou a Vendas de Limus lá. Parece que eu tô no Canal 7, a novela bíblica da Record. Eu achei muito semelhante. Muito igualzinho, né, Pã? Muito igualzinho. Mas dá pra gente fazer? Dá. Dá, ó. Como ele é redondo, tia, a gente vai ter que dobrar ele um pouquinho. O tecido é. Mas tem algumas cangas que são redondas. Tem, tem mesmo. Aquelas que são... É, é verdade. Então, você vai ter que dar uma dobradinha, ó. Dobrar. Dobre, é igual eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo? Eu tô deixando ela um pouquinho menor. Você quer que eu ajude ou eu tô atrapalhando? Agora, você vai fazer o envolvimento da cintura, ó. Que eu já vou sair pronta hoje. Você vai sair pronta. Prontíssima. Eu tenho encontro hoje. Você tem um encontro? Tenho. Ela é bem grande esse tecido, né? Ela quer fazer a marração romana mesmo. Romana. Ah, você vai fazer uma romana em mim? Vamos fazer? Tá fazendo, tia. Você não acompanha, obrigada. Aqui, ó, tia. Para, Fabinho. E aí, dá pra colocar um cinto, tia. Dá pra colocar. E aí, dá aquela cinturada. Pra marcar suas curvas. Eu vou pra São Miguel hoje com o Fabinho. O Fabinho tá achando que o pano tinha que ser um pouquinho maior. Para, Fabinho. Não fala assim. Ó, vamos colocar esse daqui, tia. Ó, e ficou magra. Ai, ficou bonito. Mas olha, de verdade, dá pra fazer, gente. É assim, é usar a criatividade. Ele é ótimo. Obrigada. E é legal trazer a tia como exemplo, porque é pra todo mundo mesmo, né? Não tem que ter vergonha. É, mas vamos ver uma fantasia assim do carnaval. É, eu também. Não é verdade? Não, tia, é pra praia mesmo. Dá pra ir assim. Ou pra fazer uma... Ou você é com o Márcio hoje, por exemplo. Vai? Eu gosto. Pra onde vocês vão? Hã? Pra onde vocês vão? Mas é algum lugar lá em Cotia, que ele mora lá perto. Aí, ó. Ficou linda. Olha que bacana. Não, fala a verdade. É que eu tô com o vestido. Mas quer que tira esse aqui de baixo? Não, não. Melhor não precisa. Não precisa. Mas, ó, já que você chegou agora, tia, eu vou te colocar realmente pra trabalhar. Pois é. Suelen, você acha que tem alguma amarração das que você trouxe pra gente, que você vai ensinar, que você consegue fazer e a tia reproduza ao mesmo tempo? Vamos juntas. Uma simples? Vamos. Vamos. Vamos fazer a da saia. Só na atividade, hein, tia? Vamos na saia. Ah, eu vou usar esse pano? Não, não. Você vai usar a canga de verdade. O dela. Se quiser que eu fique assim, eu fico. Não, tia. Eu quero que tire. Não, tia. Agora você vai fazer às vezes o nosso público. Ah, poisão. Pra ver se é realmente fácil. Ah, entendi. Legal. Boa, né? Boa, boa. Pode ser. Vamos numa face. Como a tia é bem alegre, vamos usar esse, que é bem alegre. Ai, obrigada. Ai, que lindo. Foi o primeiro que eu usei, tia. Gente, você tem os tecidos maravilhosos, né? Fica bonito, né? Lindo. Ó, você percebe que ele é um pouco mais largo aqui. Verdade. E aqui... Você quer que eu segure? É. Você vai usar desse jeitinho, tá, tia? Você que vai amarrar, tia, agora. Ah, eu que vou amarrar? Ela vai fazer e você imita. Tá bom, tá bom. Tá bom? Entendi. A gente vai fazer junto, até pra mostrar pro pessoal de casa que é fácil, né, Pã? Ó, mesma coisa. Lembra da saia? Você viu na hora que eu fiz a saia, tia? Não, não tem problema. Então, vamos lá. Você vai passar por trás aqui, ó. Por trás. Isso. Tá bom. Assim. Muito bem. Agora, você vai levar e deixar um pouquinho da perna de lado. Pra mostrar. Pra ficar sexy. Uma fenda. Exato. Uma fenda. Perfeito, isso. Agora, você vai trançar, ó. Você veio aqui e você só vai trançando, ó. De um lado pro outro. Não é o nó. Não, não é, tia. Não é nó. É trançar. Você vai sobrepondo o tecido. Ah, assim. Isso. Aí vai apertando. Vai dando apertadinha pra dar... Vai apertando pra marcar a segurinha. É. Assim. Exato. Ah, não é nó, é trançar. Puxa, puxa, tia. Puxei. Isso. Agora, você vai enfiar por dentro do tecido, ó. As pontinhas. E esse aqui também? Também. Os dois lados. Um lado... Pra cá e o lado pra lá. Um lado direita, outro lado pra esquerda. Ficou lindo. É, tudo bem que você colocou a cana que é o contrário, né, tia? Ela colocou do avesso com a cana. Ela colocou do avesso. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo. E olha que bacana que fica. Dá aquela alongada, marca a cintura, é fácil de fazer e traz um charme, né, Paula? Muito. Bem melhor do que só aquele nó. Exatamente. Muito bonito mesmo. Gostou, tia? Eu adorei. Que bom. Olha que dica, bacanudo. Então, pronta. A senhora está pronta para o seu date. Ai, obrigada. O melhor é a perna, ainda segue-se de fora. Não é? Com meia calça. É maravilhoso. A linda. Estou liberada. Está liberada. Obrigada. Tia, foi um prazer. É sempre um prazer vê-la. Sempre um prazer, Esther. Até já. Teremos polidance. Ai, tia. Ai, é? É. Olha, tia, eu devo... Ai, pisei nas... Obrigada, meu amor. Mais um pra gente. Vamos lá. Mais um. Até já. Até, tia. Olha que bacana. Lindo, né? Lindo. Fico babando. Olha que bacana. A gente vai fazer também um vestido, pã. E como eu sou menorzinha, vou usar a parte, então, menos comprida para baixo. Vou lançar as duas pontas, ó, pra frente. Aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu anel. Olha! E eu vou trazer o charminho. Eu coloco as duas pontas aqui dentro, ó. Gente, Suelen. Muito legal, né? Que legal. E aí, eu só não vou dar o nó, pã, pra não enroscar aqui. Sim, sim, mas entendemos a proposta. Mas a ideia, ó, você vai fazer o nozinho lá atrás. E aí, ele fica compridão. Olha que chique. Não, ficou um vestido belíssimo, né? Aí, você tem a opção de encurtar. Então, eu pego aqui, trago pra cima e aí, vou amarrar essas pontinhas, ó. Outro look completamente diferente. Outro look também. Aí, se você não quer deixar o vestido longo, você vai deixar ele um pouquinho mais curtinho. Meus parabéns. Olha que legal. Que legal que ficou. Fica bem bacana, né? Não, e eu gosto de truques assim. Fáceis mesmo. Que a gente decora. Exato. Porque alguns são fáceis, mas até você aprender, né? Você precisa conferir lá o tutorial. Tem que ficar vendo várias vezes. Você colocou o anel, amarrou, tá feito. E fica legal. E você vê o charme do anel, Pã? Que deu super diferença. E aí, você pode pegar, por exemplo, um anel com pedra, com detalhe, que tenha, de repente, da mesma cor ali, da estampa. E você tá com o anel, né? Você tá com o anel. Então, não tem nem o que levar na bolsa. Tirou o anel do dedo mesmo, amarrou e tá feito. Tá maravilhoso. Suelen, você é maravilhosa. Que bom. Fico feliz. Parabéns de poder agregar. Olha, mais dicas você encontra no arroba Sue Sartorato. Então, arroba Sue Sartorato. O site é suelensartorato.com.br. Suelen é com dois L's, tá? Então, suelensartorato.com.br. Eu bem vi que tem um vídeo, né? Ensinando essas dobraduras de canga também. E muito conteúdo legal. Fico feliz. Um prazer em você vê-la. Muito feliz e muito alegre de estar completando esse um ano de novo com você. Um ano. Muito obrigada. De muito trabalho. Bem realizado. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Um ano maravilhoso pra nós. Um ótimo final de semana pra você. Amém. Obrigada.